Você me pediu pra ter paciência E fazer de tudo pra te compreender Ao te ouvir falar, tive a impressão Que em todo esse tempo eu não amei você Mas não é verdade, tenho sido honesto Foram tantas vezes que te perdoei Para ser mais justo com minha consciência Sorrindo por fora, mantive as aparências Foi nesse momento que eu mais errei Já faz algum tempo que está tudo errado Entre eu e você Fechamos os olhos fingindo não ver Mas esta não é a melhor solução Qualquer dia desses vou embora daqui E não volto mais Assim posso ter um pouquinho de paz Para não morrer o meu coração Mas não é verdade, tenho sido honesto Foram tantas vezes que te perdoei Para ser mais justo com minha consciência Sorrindo por fora, mantive as aparências Foi nesse momento que eu mais errei Foi nesse momento que eu mais errei Ter um pouquinho de paz Para não morrer o meu coração Tocando gonna morter o meu coração